Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de like, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Fala galera, aqui é o Fábio Fox, comenta, se inscreva no canal, Eles nos ouviram, corram! Deixa ele! Só continue correndo! Você ficou louco? Ele não vai conseguir! Mas ele precisa! Vá do Akarat, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina... Olha pra mim! Todo o nosso tesouro está bem ali! Não, não, eu... eu vim pelo... conhecimento... Lá vem eles! Eu sei. Vem aqui! Agora, rompa o selo. Abra a porta pra nós! Pois me ajude... Em três, em três, em três, virão. Com três, o caminho se abre. O sangue revela. Isso não faz sentido. O sangue. O sangue, o sangue é a chave. O sangue é a chave! O quê? Preciso de mais dois, agora! Vão! Eu seguro eles! Vão! Então, diz que o sangue oferecido vai... Só pode estar brincando! Ha! Funcionou! Temos que ajudá-lo! Ele já está morto. Pena que não sobreviveu. Pois é. Ânimo. Dividir por três é melhor que por quatro. Deve estar escondido por aqui. Lê isso. E em três, virão. Com três, o caminho se abre. Com o sangue... Oferecido. Salve. Salve a... Criadora. Salve a... Filha do... Oh, não. Não, não, não. E sobre o tesouro! O que diz? Isso é proibido. Isso é uma invocação. Não posso dizer isso. Não minta pra mim! Viemos pelo tesouro. Que lugar é esse? Eu não sei. Talvez, talvez seja um templo. Ou uma tumba. É um portão. É um portão. E o sangue é a chave. Ou umaitta, chave. Ah! Louvador, carante! Vossa luz eterna me protege! Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja envolto em escuridão, guiai minha alma até a Vossa Luz Sagrada! Do abismo, buscamos vossa salvação. Em três virão. Com três o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Venha. Vó, do carante! Vossa luz eterna me protege! Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja... Abra os olhos. A luz eterna me protege! A luz eterna me protege! A luz eterna me protege! Não há luz aqui. Você veio para a escuridão, atrás de conhecimento. Sim... E todo o conhecimento que busca está aqui. Renda-se. Diga as palavras. Revele o caminho. O caminho. Em três virão. Com três o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Salve... Filha... Filha... do ódio. Criadora... de santuário. Salve... Lened... do ódio. Louvada Mãe! Salvai-nos! A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo melhor, antes que congele. Tchau, tchau. A estrada está bloqueada. Deve melhorar quando a tempestade passar. Tchau, tchau. 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 Mais um vilarejo abandonado. Demônios em todos os lugares. Presas no escuro. Ele me mordeu. Cuidado. Ele é selvagem. O que importa para você? Oswin, silêncio. Desculpe, viajante. Você veio em um momento difícil. Este louco mal chegou na cidade e começou a causar problemas. Demônios vertendo das ruínas. Matam todos nós. Matam todos nós. Ruínas? Do que ele está falando? Venha. Eu explicarei. Há uma agitação maligna nas ruínas ao norte. Aquele pobre monge deve ter entrado. Até mesmo um homem santo como ele ficou louco com o que viu. Isso vai te manter segura. Desculpe. É um pouco apertado. Ainda é melhor que uma caverna. O que foi? Você disse algo? Deixe-me ajudar. Se Devmeer está ocupando todo o espaço perto do fogo, empurre ele. Você poderia nos proteger do que está lá fora? Não temos outro recurso. O mal está se fortalecendo naquelas ruínas. Eu vou subjugá-lo. Mesmo? Agradeço. Agradeço. Ah, pobre criatura, viajando nesse tempo horrível. Ah, pobre criatura, viajando nesse tempo. 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 Ah, pobre criatura, viajando. Ah, pobre criatura, viajando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pelo sangue da mãe, pelo corpo da mãe, que você testemunhe a glória dela antes de morrer. Ainda não está pronto. Estão vindo o vilarejo inteiro. Levante. Levante! Temos que lutar para sair daqui. Lá! Peguem-nos! É. Que a luz nos proteja. Almas perdidas! Tchau. 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 De pétalas? De sangue? Eles... devem ter me feito comer isso. Um ritual blasfemo. Como aprenderam isso? Talvez a resposta esteja na capela. Mantiveram-na trancada por algum motivo. A chave pode estar com aquela mulher que os liderava. Um dia. Eu não posso fazer isso aqui. Pétalas de sangue. Como as que me deram para comer. Isso é real? Pétalas de sangue. Pétalas de sangue. Vergonhoso. Nosso pai lhes concedeu um caminho para a salvação. Mas vocês se desviam dele a cada oportunidade. Vocês bebem e jogam. Vocês cobiçam e roubam. Vergonhoso. O pecado é direito de nascença deles. Meus filhos. Os senhores do inferno estão vindo para devorar nosso mundo. A salvação não está na luz. Está em vocês. A fé ensinou vocês a negar o desejo de seu coração. E transformou-os em prisioneiros de si mesmos. Rompam as correntes. E descubram quem estão destinados a ser. Rompam as correntes. E sejam belos no pecado. Rompam as correntes. Resistam! Resistam! Resistam à tentação dela! Vani, sou eu. Eu trouxe sua criança a este mundo. Eles despertaram, mãe. Os primeiros de muitos. Vá para as estepes secas e continue seus preparativos. Agora, nosso verdadeiro trabalho começa. Ah, você acordou graças à luz. Você desabou lá dentro. Eu achei que a escuridão havia engolido você. Arrastei você até aqui e incendi este lugar amaldiçoado. O que aconteceu com você lá? Eu tive uma visão. Uma demônia com chifres. Ela disse que os senhores do inferno estão chegando. Ela queria ajudar os humanos a sobreviver. Ajudá-los? Ela os chamou de filhos. E eles a receberam como... uma mãe. Mãe? Não. Não pode ser. Preciso avisar a catedral. Ouça. Há um eremita a leste. Um homem de lealdade questionável, mas que conhece o proibido. Ele pode ser útil para nós. Traga-o para a catedral em Kiovachad, e você estará a favor da luz. E você estará a catedral em Kiovachad. E você estará a catedral em Kiovachad. Tchau, tchau. 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 Tem alguém aqui? Tchau. 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 Presas curtas, jovem, recém-morto, um alvo fácil. Se vai invadir a minha casa, vasculhar minhas coisas, então pelo menos tem a decência de jantar comigo. Estou morrendo de fome. É uma história e tanto. Gostaria que não fosse verdade, mas é. Por que eu tive aquela visão? Agradeça aqueles componeses gentis. Eles te deram o sangue de Lilith. O sangue de um demônio. E não de qualquer demônio. A filha do ódio. A mãe de santuário. Ela foi banida a eras. Mas este mundo é criação dela. Foi profetizado que ela voltaria. O que ela quer? Essa é a questão. Santuário sempre esteve presa em meio ao conflito eterno. Uma guerra entre anjos e demônios. Mas Lilith não serve a nenhum dos lados. Ela tem seus próprios planos para nós. E eu estou corrompida? Ainda não tenho certeza. Mas vocês compartilham uma conexão. O que você fará a respeito? Vou usar isso. Descobrir o que ela procura. Ótimo. Então estamos juntos nisso. Descanse enquanto pode. Depois começaremos em Kiovachat. Se não conseguirmos deter Lilith. Estaremos condenados. Descobrir o que ela procura. O que ela procura? Decaído? Estou perto da cidade? O mal de Lilith está se espalhando. A CIDADE NO BRASIL Nunca pensei que estaria vivo para ver tudo isso O Anjo Inários Você certamente já ouviu as muitas pregações da Catedral da Luz sobre o Pai Santo Bem, ele é real Um Anjo caminha entre nós E quando ele souber que Lirit está aqui, haverá sangue Eles são velhos inimigos Eles arrastarão o mundo inteiro para a briga deles A menos que possamos impedir Não devemos demorar Que o Vachad fica logo à frente Espere! Para entrar na cidade, você deve primeiro... Não temos tempo para isto Não enquanto eu estiver na cidade Para entrar em que o Vachad, você precisa fazer um ritual de purificação É um gesto inútil, mas serve de consolo para alguns Como ousa? Deixe-o passar, rapaz Eu tentei por anos fazer com que Lurate fizesse o ritual Está bem, mas esta pessoa fica Encontro você lá dentro Não enquanto eu estiver na cidade Pegue um pedaço de cedro sagrado do altar E inscreva nele o pecado que atormenta você Em seguida, jogue no braseiro Assim como o fogo queima madeira A luz também queimará seus pecados Bem, um homem tão velho viveu dias sombrios Isso explica por que ele está tão zangado Bem, um homem tão velho viveu dias sombrios Isso explica por que ele está tão zangado Medo Raiva Orgulho Obiça Isso é uma perda de tempo Disse alguma coisa? Ótimo Você deve sentir como se um grande peso tivesse sido removido Boas vindas aqui, Ovachad Então, o que você escreveu naquele pedaço de madeira? Estou indo para as estepes secas Atrás do homem pálido da sua visão Preciso saber Que papel ele desempenha em tudo isso Mas antes preciso que você recupere algo meu Enquanto termino as negociações Está com um mercador no centro da cidade Basta dizer que eu enviei você Sacrifícios Evocações de demônios Aperfeiçoamentos dos presentes maravilhosos que receberam de Lilith A catedral adora falar sobre ele Sobre o cativeiro no inferno A fuga destemida O glorioso retorno a este mundo que criou Mas nunca mencionam que virou um imbecil Depois de alguns milênios de tortura no inferno Havia uma profecia, sim Ela predisse a ascensão dos mares supremos O retorno de Lilith e Inários O fim de nosso mundo Inários adotou a profecia para seus propósitos egoístas Incluiu-a no evangelho da catedral da luz E fez parecer que ele seria nosso herói salvador Cascos rachados Costas curvadas Olhos turvos Essa pobre criatura é praticamente isca de curvo Como quem está pagando Tem sorte por ela ter quatro pernas Ah, então o velho finalmente decidiu comprar de volta Conhecendo-o, ele não falou em moedas, não é? Se ele quiser a arma dele, você terá que pagar O que é isso? O que é isso? Música Ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostaram dá aquele joinha pra gente, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo, então fica com Deus, um abraço forte de coração pra coração e até o próximo vídeo, fui!